...de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Dias pensando em você, deixei o bailão só pra te ver, meus amigos não vão entender, vou largar o mundão pra amar você Teus pais não te querem comigo, não sei se é por causa do meu estilo, moleque de quebra, marrento, enjoado, pois faço de tudo pra tá do teu lado Do teu lado, do teu lado, do teu lado Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Dias pensando em você, deixei o bailão só pra te ver, meus amigos não vão entender, vou largar o mundão pra amar você Teus pais não te querem comigo, não sei se é por causa do meu estilo, moleque de quebra, marrento, enjoado, pois faço de tudo pra tá do teu lado Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Oi Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo Deus me livre, mas quem me dera, anel de compromisso tá ligado, eu e você sonhei com ela, corro o perigo, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo o meu juízo